Loctite 401 Loctite 401 é um adesivo instantâneo de alta resistência e cura rápida para o uso geral. Seu uso é comum em materiais de difícil adesão, que necessitam de alta força de adesão e ou cisalhamento. Sua adesão é rápida e pode ser feita em diversos materiais porosos e não porosos, como madeira, metais, plásticos e elastômeros. O ideal é que apenas algumas gotas sejam aplicadas na superfície de montagem. Portanto, não é necessário espalhar o produto. Recomenda-se o posicionamento correto das peças antes da aplicação do produto, devido à rápida fixação do adesivo. O produto tem fixação imediata, mas o processo de cura segue por até 24 horas. A partir daí, ele pode resistir a diversos solventes e produtos químicos. Loctite 401 é perfeito para reparos de emergências, então, tê-lo sempre à mão pode facilitar muitas tarefas do seu dia a dia.